Igualdade, respeito à diversidade e uma cultura de paz. São valores que a gente aprende na convivência. Por isso, a discussão dos direitos humanos deve estar também nas escolas, para garantir a própria democracia. Essa é a opinião de especialistas em educação, que se reuniram hoje em São Paulo. Até hoje, discutir direitos humanos não é comum na maioria das escolas brasileiras. Mas o assunto é importante para que estudantes e professores possam entender e praticar o respeito à diversidade humana. Direitos humanos são aqueles direitos que decorrem do reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano. Portanto, são direitos universais. E eles compreendem os direitos individuais, liberdade, os direitos socioeconômicos, os direitos culturais, os direitos ambientais, que também estão ligados aos direitos de toda a humanidade. Nesse encontro realizado no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em São Paulo, a discussão foi sobre a importância dos direitos humanos na educação e para a defesa da própria democracia. A professora de Sociologia da Universidade de São Paulo, Maria Vitória Benevides, acredita que não se fala em direitos humanos na escola através de uma matéria específica, mas através de várias disciplinas. É o que nós chamamos de um tema transversal, é uma educação em valores. E esses valores são quais? Valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da tolerância, da paz e, englobando tudo isso, da democracia. Mas entender e respeitar os direitos humanos não é uma coisa que se aprende apenas na teoria. Também é preciso vivência, afirmam as especialistas em educação. Compreender a diversidade e se desfazer dessas atitudes preconceituosas e tal, isso não se aprende com um texto, não se aprende com uma aula. Isso se aprende na convivência. Isso é a natureza do que a gente chama de educação em direitos humanos. A Prefeitura de São Paulo e o Instituto Vladimir Herzog desenvolvem, desde 2014, o projeto Respeitar é Preciso em 21 escolas municipais. Se trabalha com toda a comunidade escolar, envolvida num processo de formação e de reflexão sobre esses conflitos existentes dentro da escola, de discriminação, de humilhação, de desrespeito. Hoje se fala muito em bullying, mas é uma prática que está posta no cotidiano da escola e que isso precisa ser transformado, porque são essas condições que não possibilitam um ambiente de aprendizagem. Mas na contramão de uma escola com direitos humanos está o projeto de lei Escola Sem Partido, que proíbe os professores de abordarem temas que possam entrar em conflito com as convicções religiosas e morais dos pais e estudantes. A professora de Sociologia afirma que esse projeto de lei inviabilizará a formação educacional crítica. Não existe escola neutra, quem fala em nome de escola sem partido tem um partido. Gostariam que a escola fosse homogênea, mas com uma determinada cultura que exclui o pensamento crítico, que exclui o pluralismo das ideias e que, portanto, não é educação.